Música Ah, tá falando pra você que dá pra você chegar em um pouco Não, é assim Tá falando que você não leva nada Ai, vamos ver Só que nesse dia, ele foi pra lá Eu sou louva, ele só vai ficar com o caminho Porque eu tô Começando a fazer, sabe aquele furo Sabe quem sabe o que vem? E ele falou que, ah, você vai dar uma bicicleta e tal, você vai tipo, quantos? R$350,00 Aí, beleza Aí, beleza Aí, quando chegou lá Tá batendo a festa E eu fiquei muito sem graça de falar assim, tchau Ah, pega a bicicleta e não vai Ai, não vai também, não Quer comer alguma coisa, quer beber alguma coisa Tipo, e agora? É, aí Primeiro não A gente começou um pouco, aí a gente chegou lá Veio que, ó, tem um pouquinho de queijo já Sem rolazinha, né Aí, essa é de 50? Isso, tem depois O que faz, ó A pegada que vai estar Aí, ele falou assim, ó Tem 100 reais aqui Aí, a gente Ficou, eu tirou o rei Eu falei, tá bom, você vai embora fora Ele, não, eu vou pedalando, eu falei, tá bom Então, vamos mexer o pneu lá no meu vizinho Quando chegou lá Alguém roubou a câmera do meu sistema Eu não sei como que nem tiraram a porra da câmera Só que a gente tirou o pneu Beleza Aí, eu lembrei, né Aí, tipo, meu pai tirou as rodas Ele colocou as rodas e eu Preparou a foto, né Só de mim aqui O Uber chegou Estação Urubatuba Desembarque pelo lado esquerdo do trem Ao desembarrar Cuidado com o cubão Entre o trem e a nossa forma A vida de todos, né Aí, eu não vou se arrapar Aí, pegou, hein Só que nesse dia Ele fica Quando não apareceu Não, só fica esse menino Oi Tchau Tchau